Seja bem-vindo ao canal e para mais uma videoaula do nosso projeto de controle de estoque. Vamos acessar aqui a planilha, usuário Luan, senha 25, este usuário e esta senha que vocês vão utilizar para acessar a planilha. E novamente aqui abrir senha 25 para ter acesso a planilha e ao ambiente de programação. Na última videoaula a gente fez o último cálculo aqui do nosso relatório de vendas, que é o que ficou a receber por cliente. Nessa videoaula a gente vai fazer a classificação do maior para o menor, como está aqui já na nossa tabela. E vamos gerar um arquivo PDF desse cálculo, para a gente poder imprimir essa relação de cliente e do valor faturado e da venda do nosso sistema. Ok, lembrando pessoal, quem desejar receber a planilha da videoaula, se inscreve no canal e deixe o e-mail de vocês logo abaixo do vídeo nos comentários. Que assim que possível a gente envia a planilha para vocês. Para quem desejar receber via e-mail e já deixe um joinha aí na videoaula aí galera. Ok, mais um recadinho, se você está acompanhando essa videoaula sem acompanhar as videoaulas anteriores, não precisa acompanhar toda a sequência de videoaulas para conseguir entender e acompanhar os procedimentos que a gente vai estar utilizando. Então se você não acompanhou desde o início, abaixo do vídeo na descrição tem o link para a lista completa de videoaulas. Então siga o link, inicie pela videoaula 1 e vocês vão aprender muito sobre Excel avançado no desenvolvimento deste projeto. Ok, recados dados. Vamos trabalhar Guia Desenvolvedor, Visual Basic. A gente estava trabalhando no nosso módulo 3, que é onde a gente vai fazer então a geração do arquivo PDF. Vamos fazer a classificação também dos dados, de acordo com o volume vendido e salvar esse arquivo PDF para a gente poder posteriormente estar imprimindo. Então vamos criar um procedimento aqui. Sub PDF Underline. Aqui pode ser PDF Vendas, não precisa ser clientes. Vamos colocar o sistema de tratamento de erro, então vamos aproveitar a parte do código aqui do procedimento anterior. Vou colar aqui, aqui vou escrever On Error, GoTo Error. Esse aqui no final é True, mas no início é a Falsa. Então aqui vamos copiar e colar. Aqui vamos mudar aqui para PDF Vendas. Ok, e aqui a gente vai escrever os procedimentos. Primeiro o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar chamar, limpar nossa tabela. Nossa tabela aqui, nossa planilha Vendas. Então a gente já tem o procedimento. A gente vai chamar o Cal Limpar Lista Clientes. Depois vamos chamar, então, o Copiar Lista Clientes. Então limpei a lista e copiei novamente a lista de clientes. Limpei o relatório e estou copiando novamente a lista de clientes. Aqui está, pessoal, os procedimentos que a gente criou nas videoaulas anteriores. Então por isso que precisa acompanhar toda a sequência de videoaulas aí para vocês conseguirem entender. A gente vai chamar todos os procedimentos relacionados ao relatório de vendas que a gente fez até o momento. Agora nós vamos chamar o Total Venda Clientes. Nós vamos fazer a tabela completa. Então a gente tem que chamar todos os procedimentos de cálculo. Depois do Total Venda Clientes vem o quê? Vem o Venda Recebida. Vamos chamar ele também. Cal Venda. Se eu segurar a tecla Contra, pressionar e pressionar a barra de espaço, aparecem os procedimentos que a gente já criou. Então eu tenho o Venda Recebida. E agora é o Venda a Receber. Então concluí o cálculo da minha tabela. Juntei todo o procedimento que a gente desenvolveu no módulo 3 até o momento. Agora a gente vai fazer a classificação. Então a gente vai selecionar a planilha 10, que é a planilha Venda. Plan 10.select. Vamos selecionar a partir da célula B4, que é a partir de onde a gente vai fazer a seleção. Plan 4.range, abre parênteses, abre aspas, célula B4, fecha parênteses, puxa aspas, ponto select. E vou selecionar. Aqui não é plan 4, pessoal, é plan 10. B4, acabei confundindo. Agora vamos selecionar então toda a área de cálculo. Então novamente plan 10, ponto range. Aqui, selecion, vírgula, novamente, selecion, ponto, end. XLDU, WN para selecionar até o final, xLDU, ponto select. Agora eu posso copiar essa linha aqui de código, que agora eu só vou mudar, que eu vou selecionar tudo para a direita, até o último registro, que é o xLDU, que é o write. Já apareceu aqui. Então eu selecionei até a última linha, última célula com dado, para baixo e depois para a direita. Para selecionar todos os dados do meu relatório para fazer essa classificação. Agora a gente vai escrever o que? Active workbook com livro ativo. Worksheets. Então na planilha, abre parênteses, abre aspas, planilha vendas, o nome da planilha. Ponto, sort, ponto novamente, sort, fi, else, ponto, clear. Ok. Aqui podemos copiar até este ponto aqui, que é igual, a próxima linha de código. Já colei aqui, então continua tudo igual até aqui, mas aqui vai ser ponto ADD. Ok. Desse ponto igual, arrange, abre parênteses, abre aspas. Aqui, por qual coluna a gente vai se basear para classificar. Então eu vou classificar do maior para o menor, de acordo com a coluna C, a partir da célula C5. Esse código aqui a gente poderia ter reaproveitado, pessoal, mas eu preferi fazer aqui, vamos colocar até a célula 500, reescrever tudo novamente, que fica mais fácil o entendimento aí para o pessoal. Aqui eu posso ou continuar escrevendo na mesma linha, ou dou um espaço, coloco um underline, e escrevo na próxima linha, que fica mais fácil de visualizar. Então vai da opção que vocês julgarem melhor. Então aqui, vírgula, sort on, dois pontos igual, xl, sort on, vou escrever tudo ao contrário ali, meu Excel vai corrigir, não se preocupe, pessoal, vales, se eu colocar as letras certas, depois ele corrige o maior e o menor, se ele corrige. Tem que tomar cuidado para escrever corretamente, a gente poderia também ter gravado a macro, mas eu preferia que escreve, que é escrevendo que a gente aprende. dataoptionlogic, depois vocês vão optar por a forma mais rápida, xl, sort normal. Ok, dei um entry, não deu erro, então já está pego o espaço. Agora vamos aplicar, então it, active workbook.worksheets. Já apareceu aqui a opção, abre o parênteses e abre aspas, minha planilha vendas, que o nome era nomeado no nosso plano 10, ponto, sort. e agora vai ser ponto, set range, aqui o que é, pessoal, set range aqui, é set range e mais um range, é dois range, que vai ser o espaço que a gente vai considerar para classificar, eu vou classificar da B4 até a célula E500, então esse espaço eu vou considerar na classificação. B4, dois pontos, até a E500, esse espaço que vai ser classificado. Ok, ponto, header, igual, xl, yes. Agora, ponto, match, ch, case. Vou cuidar aqui para escrever corretamente, igual, a falsa, ponto, agora, orientação. Deixa eu ver se eu escrevi correto, ou entre orientação, não era entre todos. Orientação, igual, xl, top, novamente, top, xl, top, tô, bom. Bom, essa palavrinha é bem estranha, mas enfim, eu acredito que acertei. Agora, ponto, sorte, metode, igual, xl, tome cuidado, pessoal, porque esse ali é xl, pinguim, não sei o que significa, mas enfim, ponto, e esse aqui que é o carinha que vai aplicar essa classificação. E end which, se eu acertei, já está classificado. Vamos testar pela tecla F8. Vou deixar aqui o código, vai clareir alguma palavra. Então, vamos lá, pela tecla F8, vai passar procedimento a procedimento. Deixa eu minimizar aqui para a gente ver ele trabalhando lá. Ele está fazendo os cálculos. Está executando todo o procedimento. Opa, acabei passando, pessoal, muito rápido. Vamos ver quando estiver na última célula ali, para mim, fazer mais devagar. Ele limpou. Deixa eu colocar para cá. Para ver quando estiver chegando no final ali da última coluna de cálculo. Ok, chegou na última decálculo. Vamos ver aqui. Vai colocar o total ainda. Está colocando os totais. Voltou para a nossa. Agora sim, vai para a classificação. Selecionou tudo. E classificou. Só perceba que o total ainda ficou aqui na primeira linha. Tá, mas eu quero deixar o total na última linha. Então, vamos recortar ele de lá e trazer aqui para baixo. Só quem sabe ele não consiga fazer todo o procedimento nessa videoaula. Se ele não conseguir, a gente faz aí até uns 15, 20 minutos e concluímos na próxima videoaula. Ok. Então, agora eu vou selecionar a célula B5. Eu vou selecionar e vou recortar daqui esse total. Eu vou levar para a última linha. Então, eu vou selecionar. Range. Parênteses, abre aspas. Célula B5. Fecha aspas, fecha parênteses. Ponto SELECT. Agora eu vou selecionar a partir da B5 para a direita até a última célula preenchida. Então, range. Selection. Vírgula. Novamente. Selection. Ponto. And. XL. To right. Lembra que para a direita é right. Inglês. Não sei se é assim que se pronuncia. Ponto SELECT. Selecionei. Agora. Application. Ponto. Cut. Copy mode. Igual a pause. E. Selection. Ponto. Cut. Ok. Já está recortado. Agora. Volto para B5. Eu posso. Copiar a telinha aqui. Depois. Não pode tirar. Ver se é preciso ou não. Por que esse código eu peguei gravando a macro. E agora. Vou descer até a última célula preenchida. Então vamos lá. Selection. Ponto. Deixa eu ver se eu escrevi correto. Ponto. And. Para descer é o XLD. O WN. XLD. Fecha o parênteses. Ponto SELECT. Ponto SELECT. Deixa eu ver aqui. Eu abri dois parênteses. Era só um. Não ia funcionar. Ok. Agora. Eu estou. Vamos pôr aqui. Na minha última linha de registro. Para mim colocar a linha do total. Eu vou descer mais uma. Então eu vou descer como? Com o ACTIV CELL. Vamos lá. Célula ativa. ACTIV CELL. Ponto. OFFSET. Vai descer uma linha. Continuar na mesma coluna. Fecha o parênteses. Ponto SELECT. E seleciona. E ACTIV CHEAT. ACTIV CHEAT. Ponto PEST. Para colar. Ok. E depois eu volto novamente. Para a célula B5. E vou excluir aquela linha. A linha está vazia. Eu vou excluir. Então eu vou pegar. Agora. SELECTION. Ponto. ENTIRE. ENTIRE. ROW. Ponto DELECT. Quando o código estiver em execução. Vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que a gente fez. Então a gente veio aqui e fez o seguinte. Aqui a gente fez via código. Selecionou aqui. Recortou. Desceu aqui. Desceu aqui. E colou. Isso aqui que a gente fez via código. Voltou aqui. E. Excluiu. A linha inteira. Isso aqui que a gente fez via código. Vamos salvar. Vamos executar novamente. Nosso relatório. Agora eu vou executar ele mais rápido. Pessoal. Vou só deixar o cursor dentro do procedimento. Vou executar. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se o total parou lá na última linha. Está aqui o meu total bonitinho aqui. Na última linha. Então agora só falta a gente gerar o PDF. A gente gerou. Salvou e gerou o PDF. Está concluído o nosso relatório. Deixa eu ver quanto tempo temos de vídeo. 15 minutos. E aí pessoal. Vou ter que deixar para a gente gerar o PDF na próxima videoaula. Porque senão vai passar de 25 minutos a videoaula. Então até aqui a gente já fez a classificação. E deixou já a linha do total na última linha do relatório. Então na próxima videoaula a gente gera o arquivo PDF. Quem não fica as videoaulas muito tensas. E já iniciamos aí o nosso formulário. Que vai trazer os gráficos. Vai trazer o gráfico referente aos nossos relatórios de vendas. Então ok. Pessoal. Abaixo do vídeo na descrição. Tem o link para o nosso grupo no Facebook. Então sigam o link. Solicite a participação de vocês lá no nosso grupo no Facebook. Que vocês vão encontrar muito conteúdo sobre Excel. Excel avançado lá no nosso grupo no Facebook também. E pessoal. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.